A CIDADE NO BRASIL Quando pintamos na rua, temos a oportunidade de fazer parte da história que segue nos muros da cidade. Esta que nos acolhe a cada dia. Podemos até mesmo pensar em cada peça como um gesto de atribuição à comunidade. E se temos essa oportunidade, por que não deixar uma marca positiva? Quem sabe, conseguimos trazer um pouco de cor à vida de alguém. Já dizia Eugénio de Andrade, é urgente inventar alegria, multiplicar os bens, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Liberdade é criar o que nos apetece, por que não criar para o bem? Para algo maior que nós, algo que não se consegue explicar. Tenho em mim todo o amor do mundo. E tu, onde guardas o teu amor? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL